A TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas esse encontro semanal que nós temos todas as quintas-feiras a partir do meio-dia pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim aliás, se você baixar o aplicativo, lá no aplicativo da Rádio Manaim você tem a opção de assistir pela TV Web, ver as imagens aqui do estúdio ou ouvir pela Rádio Manaim também você pode estar fazendo alguma atividade agora, enfim e que você só possa ouvir também você vai alcançar o mesmo ensino que todos nós alcançamos pelos outros meios quais são os outros meios? Facebook da Rádio Manaim, estamos ao vivo agora também falando pelo Facebook da Rádio Manaim onde você pode colocar, inclusive, ali o seu comentário e pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube aliás, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube tem uma quantidade notável de conteúdo são milhares de vídeos que estão ali postados e que você pode acessar e assistir quantas vezes você quiser dentre eles, o programa Conversas Bíblicas com diversos temas se você colocar lá na busca, dentro do canal Conversas Bíblicas você vai ver lá uma playlist de conteúdos com diversos temas interessantíssimos para você que está começando agora no Evangelho para você que é evangélico de qualquer igreja para você que não é evangélico para você que é membro da Igreja Cristã Maranata para você que tem atividade na igreja é muito interessante porque compõe todo aquele acervo de ensino da Igreja Cristã Maranata o programa Conversas Bíblicas então já fica aqui a dica para você acessar curtir e compartilhar o nosso conteúdo e nós estamos numa sequência de programas abordando um tema interessantíssimo o Senhor Jesus no Velho Testamento é isso mesmo, você ouviu direito no Velho Testamento mas a história de Jesus está no Novo Testamento é isso mesmo, está lá no Novo Testamento mas você vai entender este tema se você assistir a sequência de programas voltados para este assunto os dois programas anteriores as duas edições anteriores nós introduzimos o assunto e levamos esse assunto e estamos agora concluindo nesta terceira edição do Conversas Bíblicas sobre esse tema e mais uma vez para abordar esse assunto eu recebo hoje aqui comigo o pastor Gilson Souza pastor Gilson mais uma vez seja bem-vindo a paz do Senhor Jesus amém, obrigado pastor Josias a paz do Senhor estamos aqui mais uma vez com muita alegria amém, vamos lá, vamos seguir como eu falei no programa anterior nós sempre trazemos um verso um texto bíblico para ser o texto base para aquela edição do programa e pela primeira vez nós estamos fazendo os três programas com um único texto e já expliquei também na edição anterior por ser esse texto extremamente completo ele resume de maneira completa aquilo que temos abordado aqui e esse texto está no Evangelho de João capítulo 5, verso 39 que diz assim examinai as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna são elas que de mim disse Jesus testificam então a palavra o Velho Testamento testificando acerca do Senhor Jesus pastor Gilson já abordamos vários aspectos acerca de Jesus no Velho Testamento tipologia símbolos enfim alegorias a gente vem trazendo isso aqui mas existe também um aspecto que são os atributos do Senhor Jesus e que são encontrados em figuras no Velho Testamento como é que nós podemos então enxergar Jesus através dos atributos esse aspecto ele é extremamente esclarecedor pastor Jodias porque nós não somente vemos Jesus profeticamente no Velho Testamento através de como já vimos anteriormente de símbolos de figuras e de alegorias de mistérios e até de tipologias mas nós vemos também atributos do Senhor Jesus em figuras em personagens do Velho Testamento na condição em que Deus os usou para grandes projetos de Deus e que esses atributos sobre aquelas pessoas esses atributos de Jesus foram encontrados através daquelas pessoas por exemplo um desses atributos é o atributo de libertador então nós vamos ver por exemplo o libertador como rei o rei o atributo de Jesus como rei ele veio para ser rei era um atributo vamos dizer assim na condição daquilo que é função do rei fazer o rei era aquele que libertava ao povo que pelejava pelo povo que guerreava pelo povo era o que tinha o comando nas batalhas nas guerras então era a condição do libertador e uma das figuras que nós vamos ver de libertador no Velho Testamento desse atributo do Senhor Jesus uma delas é a figura de sanção sanção por exemplo quando Deus chamou sanção e preparou sanção para ele ser um libertador dos israelitas do julgo dos filisteus ali nós vamos encontrar determinadas figuras na condição dele como libertador que vão mostrar assim aspectos notáveis da pessoa do Senhor Jesus como por exemplo ali no casamento de sanção o que vai acontecer no casamento de sanção o casamento de sanção vai ser marcado por um enigma mas esse enigma foi produzido em função de uma experiência que sanção teve que foi a experiência de ele ao passar por um determinado local ele viu ali um leão um filhote de leão que veio para atacá-lo e ele então lutou contra aquele leão e rasgou o leão como se rasga um cordeiro é a expressão usada no texto bíblico e aquele leão então ele matou aquele leão ali e foi embora quando ele voltou ele encontrou ali a carcaça do leão ou seja a caveira do leão e dentro dela havia ali uma havia favos de mel e ele provou daquele mel então no dia do casamento dele ele fez uma proposta era muito comum isso nas festas de casamento o noivo fazer uma proposta de um enigma a ser decifrado e ele então propôs esse enigma que era a expressão em Juízes capítulo 14 nos versos 12 a 14 do comedor saiu comida e doçura saiu do forte e o texto diz que em três dias daquela festa era uma festa que durou sete dias foi uma festa que durou sete dias em três dias nenhum dos convidados conseguiu decifrar aquele aquele enigma e o que aconteceu é que com aquilo portanto vamos dizer assim a mulher dele com quem ele ia se casar porque a festa de casamento ela se dava no último dia no último dia que o marido recebia a mulher como esposa por enquanto antes era apenas as festas era apenas a festa e aí ele então ela chorando aos pés dele no último dia ele então declarou para ela o enigma e ela então declarou para eles para os convidados porque ele tinha dito o seguinte se eles conseguissem decifrar aquele enigma ele iria providenciar para eles vestes de casamento trinta vestes que ele iria providenciar para eles para eles fazerem parte ali da festividade dele da festa dele serem portanto dignos de participar ali da festa dele e o resultado é que eles só conseguiram decifrar esse enigma porque a mulher com quem ele ia se casar e ela então chorando aos pés de sanção ele declarou para ela no último dia ela contando para eles eles então declararam para ele quando ele chegou portanto que eles declararam para ele o enigma ele virou para eles e disse ah vocês conseguiram declarar porque vocês lavraram com a minha novilha ele usou uma expressão assim para dizer que eles estiveram juntos com a esposa foi ela portanto que declarou para eles esse enigma de sanção ali na verdade ele foi decifrado porque quando eles decifraram o enigma eles decifraram com a expressão lá no verso 18 de juízes 14 que coisa há mais doce do que o mel e que coisa há mais forte do que o leão então esse era o enigma decifrado mas por trás do enigma decifrado e por trás desse cenário ali que acontece com sanção como libertador estava exatamente o grande segredo do verdadeiro plano de salvação em Jesus porque quando a expressão diz assim que coisa há mais doce do que o mel e que coisa há mais forte do que o leão o que aconteceu ali naquele enigma aquele enigma mostrava profeticamente o que aconteceu com o Senhor Jesus porque que coisa há mais forte do que mais doce do que a morte de Jesus para nós naturalmente e que coisa há mais forte do que a ressurreição dele então a força que a ressurreição dele teve foi a força de vencer o leão então sanção ali como libertador naquele ato de vencer aquele leão e depois provar a doçura do mel por trás desse enigma que ele propôs aos convidados da festa estava exatamente o verdadeiro significado para nós desse enigma porque a figura ali é de Jesus como libertador e Jesus como libertador ele promoveu ele produziu para nós a doçura do mel da morte dele o que foi amargo para ele na morte para nós foi doce e ele precisou da força do leão quer dizer uma força muito superior para vencer a morte e ele venceu com a ressurreição então que coisa há mais doce do que a morte de Jesus e que coisa há mais forte do que a ressurreição dele nisso estava exatamente o segredo daquele enigma ali para nós agora nós só alcançamos isso pela revelação do Espírito Santo se for literalmente você nunca vai alcançar uma coisa dessa mas foi uma revelação que o Senhor nos deu num estudo muito profundo para nós nesta obra e o que chama nossa atenção portanto é que Jesus como o libertador ele venceu a amargura do pecado e agora nos libertou dando-nos a doçura nós podemos dizer agora que nós estamos saboreando esse mel que é a doçura da salvação em Jesus que fomos libertados do pecado por causa dele então realmente esse aspecto ali que envolve a festa do casamento de Sansão é um aspecto que vai mostrar a condição de Jesus como libertador dentro de uma figura muito simples Sansão era um homem forte ele conseguiu vencer o leão ele conseguiu fazer outras coisas mais ele venceu por exemplo os homens com aquelas raposas que ele soltou lá na seara dos filisteus aqueles que ele venceu também com uma queixada de jumento ele venceu mil homens com uma queixada de jumento sozinho então e mais tarde também ali no templo quando ele derrubou o templo e a maior parte matou mais pessoas ali na morte do que no seu tempo de vida em vida então isso é a figura de Jesus como o libertador existem outras figuras no Velho Testamento que a gente pode abordar e a próxima que eu quero lhe perguntar é na pessoa de Gideão pois é Gideão também é outra figura de libertador que mostra uma característica muito especial de Jesus especialmente com relação àquela estratégia que ele adotou para vencer ali os Midianitas e naquela estratégia o que trouxe a certeza para ele da vitória com 300 homens foi exatamente aquilo que ele ouviu de um dos seus subordinados ali contando para o outro a respeito do sonho que teve ele disse no sonho eu via um pão de cevada e esse pão rodeava lá por cima das tendas dos filisteus e destruir caia sobre as tendas dos filisteus e virava as tendas dos filisteus de cabeça para baixo e aí o rapaz que ouviu aqueles sonhos disse não isso não é outra coisa senão a espada de Gideão isso foram soldados do exército do exército de Gideão e Gideão passando quando ele ouviu aquilo ele entendeu então que ali estava o segredo da vitória e levantou os 300 homens e os preparou para a batalha para vencer aquela batalha então era a condição dele como libertador na figura do Senhor Jesus mas o que ele fez antes disso também foi uma prova que ele pediu aquela prova do velo do velo de lã na eira quando ele fez a proposta a Deus que durante aquela noite aquele velo de lã ele iria pendurar aquele velo de lã e se aquele velo de lã estivesse ali completamente molhado do orvalho então ele entenderia que o Senhor ia dar a vitória para ele é o velo de lã molhado e ao redor seco e ao redor seco mas depois ele ainda insistiu numa outra prova que foi o inverso ele queria que Deus mostrasse para ele que ao redor do velo de lã iria cair o orvalho mas não iria cair o orvalho sobre o velo de lã e o velo de lã ficaria seco então naquele naquela experiência ali do velo de lã que ele faz com o Senhor está a figura da grande vitória que nos dá o Senhor Jesus que o Senhor Jesus na morte dele o que ele fez todo o orvalho da bênção de Deus que estava sobre ele ele esvaziou-se daquilo e esse orvalho caiu sobre nós sobre toda a terra mas Jesus esvaziou-se desse orvalho é uma figura muito linda que tem ali e Gideão como libertador quer dizer nós vamos ver exatamente a figura do Senhor Jesus nesse ato nessa prova que ele pediu a Deus de que libertaria os filhos de Israel do julgo dos Midianitas mas existe outro também outro aspecto ali no no Velho Testamento de um atributo do Senhor Jesus que esse nós podemos dizer assim que é um nós podemos desfechar esse fazer um fecho desse assunto nosso numa característica muito especial da pessoa do Senhor Jesus no Velho Testamento que é a condição do Senhor Jesus como o Senhor dos Exércitos e essa condição dele ela vai estar na figura daquele anjo que Josué viu lá no momento em que o povo estava sendo preparado para tomar a cidade de Jericó Jericó ia ser destruída então de repente Josué encontra um guerreiro e ele se dirige ao guerreiro e ele pergunta a ele é esto dos nossos ou dos nossos inimigos e aquele guerreiro disse assim não eu vim agora em uma missão que o Senhor me enviou e ele reconheceu então que aquela pessoa ali era a pessoa do Senhor tanto que ele a Bíblia diz que ele se ajoelhou perante ele perante aquele homem e normalmente ninguém se ajoelha diante de um anjo a Bíblia mostra que não se deve ajoelhar diante de anjo mas ali não era o anjo ali era o Senhor dos exércitos e ele falou isso eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor glória a Deus aí como príncipe dos exércitos do Senhor o que aconteceu ali na verdade é um assunto até que tem um nome o nome se chama teofania o que é teofania é assumir a forma de Deus são momentos no Velho Testamento em que Jesus aparece em forma de Deus ali foi um desses momentos nós vamos ter um outro momento desse na visão de Daniel quando Daniel vê o homem de veste de linho do outro lado do rio ali também é uma outra teofania ou seja Jesus em forma de Deus e ali na condição de príncipe dos exércitos do Senhor que Josué se corvou diante dele ali estava a figura perfeita do Senhor Jesus como aquele que nos dá a vitória quebrando os muros de uma cidade como era Jericó muros fortes e essa condição inclusive ali dando a Israel portanto agora a porta aberta para conquistar a terra a primeira a primeira conquista foi Jericó que era inclusive o maior obstáculo isso nos faz lembrar o que o salmista profetizou a respeito do Senhor Jesus no Salmo 24 o Salmo 24 no versículo 9 quando diz assim levantai-vos ó portas e as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória e ainda diz assim no verso no verso 8 quem é este rei da glória o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso na guerra e onde é que está essa tipologia do Senhor Jesus está no momento em que ele rendeu o seu espírito na cruz porque naquele momento que Jesus disse tudo está consumado e entregou o seu espírito na mão do Pai naquele momento lá no templo o véu do tempo se rasgou de alto a baixo dando ali o símbolo de que a entrada agora ao verdadeiro santuário de Deus foi através do Senhor Jesus e através do seu sangue nós temos acesso agora ao verdadeiro santuário na presença de Deus então ele é o Senhor dos exércitos figura notável do Senhor Jesus no Velho Testamento uma outra figura é como juiz é, teria também na condição de juiz ele como juiz você vê por exemplo a maneira de julgar no Velho Testamento você pega o caso de Salomão quando Salomão vai julgar a causa que é o que vai firmar o reino de Salomão foi aquele julgamento isso acontece logo no início do reinado dele e ele ali vai usar exatamente a espada trazei-me uma espada então aquela espada fala da palavra a palavra de Jesus ela é assim ela define a situação então era o juízo feito ali pelo rei Salomão aquela situação das duas daquelas duas mulheres com relação a criança que uma tinha rolado sobre a criança matou a criança e ali para saber quem era a verdadeira mãe aquela espada ali sensibilizou a mãe verdadeira porque a mãe falsa o que ela fez? imediatamente não, pode matar a criança não tem problema mas a mãe verdadeira não, então peraí se a questão é matar a criança deixa com ela então aí Salomão discerniu que aquela era a verdadeira mãe então isso era o juízo no Velho Testamento Jesus tinha isso ele sabia julgar com justiça porque ele não julgava por aparência ele julgava com o justo juízo e o justo juízo era exatamente através da palavra dele a palavra de Jesus nós temos aquela situação clássica no Novo Testamento quando a mulher adulta é levada a Jesus e ele pela sua palavra quem não tiver pecado que atire a primeira pedra e ali com justiça ali foi feito e pela operação do Senhor aquela mulher alcançou a salvação ali pela palavra de Jesus pastor Gilson maravilha é um tema que não se esgota não, realmente não se esgota esse tema é um tema muito vasto é e nós louvamos ao Senhor porque pela direção do Espírito Santo pela revelação esses mistérios eles são desvendados e são abertos e nós como igreja temos vivido essa experiência ao longo da nossa história é uma benção maravilhosa e eu quero mais uma vez agradecer pelo seu tempo por estar conosco por participar conosco do Conversas Bíblicas e trazer esses esclarecimentos para os irmãos aqui amém pastor José é sempre uma alegria poder estar aqui conte sempre com a gente amém a paz do Senhor já fica logo o convite para uma próxima oportunidade uma próxima se Deus quiser muito bem assim a gente chega ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas assim como todos os outros de uma riqueza maravilhosa porque é sobre a palavra de Deus que a gente sempre trata que sempre discorre os assuntos estão sempre dentro da palavra do Senhor dentro da doutrina daquilo que o Senhor tem nos revelado direção do Espírito Santo para as nossas vidas eu quero convidar você a juntos estarmos mais uma vez na próxima quinta-feira a partir do meio-dia pela rádio TV Web Manaim e também pelo Facebook da Rádio Manaim e claro no canal da Igreja Cristã Maranata compondo todo o conteúdo que está colocado ali de diversos interesses eu digo interesses dentro da família da igreja conteúdo para crianças conteúdo doutrinário escola bíblica dominical cultos enfim você tem uma riqueza grandiosa de conteúdos dentro do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e dentre eles o programa Conversas Bíblicas assim a gente se despede de você com a paz do Senhor Jesus nos vemos se Deus quiser na próxima semana Rádio TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas